O PIN foi criado para incentivar agricultores a alcançar novos patamares de produtividade a partir da aplicação de soluções e protocolos integrados nas culturas de soja, milho, trigo e café. A terceira edição foi encerrada com um salto de produtividade e um aumento de mais de 100% na produção em comparação a médias nacionais. Pelo terceiro ano consecutivo, os resultados alcançados pelos participantes do PIN foram altamente significativos. O portal AgroLink está na ilha de Comandatuba, na Bahia, acompanhando o evento do PIN da Singenta, que é a produtividade integrada, que iniciou em 2014 e já tem resultados expressivos. Acompanhe os melhores momentos no AgroLink. Eu atingi a produtividade de 137 sacas por hectare de trigo com o programa PIN da Trigold, da Singenta. Faço parte do PIN já há cinco anos. E esse ano fui vencedor com a cultura da soja, graças ao incentivo da empresa na região, e consegui uma produtividade de 100 sacas por hectare. E estou aqui participando desse evento maravilhoso, nesse lugar fantástico. Já faz quatro anos que eu estou nesse desafio, e esse ano eu consegui alcançar a produção de 112 sacos por hectare. O PIN me ajudou, eu tive um bom acompanhamento da empresa que me presta assessoria, e utilizei todos os produtos da linha da Singenta e consegui alcançar essa marca. Com a ajuda da Singenta, a gente melhorou muito a nossa produção, inclusive esse ano mesmo, que foi o primeiro que a gente fez o Integrare, né? Agricultura de precisão, estamos adaptando lá. E aumentou 30% a nossa produção. Esse ano, que parece que foi o primeiro ano do café no programa PIN, eles fizeram um convite para a gente participar, né? Nos deram esse desafio de produtividade. A gente ficou muito feliz com o convite, né? Encaramos e tivemos essa grata surpresa de alcançar essa produtividade, que foi surpreendente até para a gente mesmo. As soluções integradas Singenta são propostas e montadas de acordo com as necessidades de cada agricultor, mas também considerando as particularidades de cada cultura, fatores como condições do solo e do clima, além das pragas e doenças às quais as lavouras estão mais expostas. A partir desses dados, as equipes da Singenta e de seus distribuidores indicam o tratamento adequado e realizam o acompanhamento necessário até a colheita dos bons resultados. Estar hoje aqui em Comandatuba, na Bahia, com o grupo que nós temos aqui, com os recordes de produtividade que nós temos aqui, realmente mostra que a história vale a pena ser contada, vale a pena ser compartilhada. A Singenta tem uma causa. A nossa causa é ser referência em produtividade, onde os números não deixam dúvidas, e a segunda parte é paixão por transformar vidas. E cada agricultor que obter um novo resultado e ver a possibilidade realmente de alimentar o mundo, e cada agricultor ou agricultora que juntos tem a chance de estar aqui e compartilhar com os demais toda a sua experiência e viver o que a gente está oferecendo aqui, nós temos certeza que é um passo nosso para ajudar a transformar a vida dessas pessoas e a vida da comunidade em volta dessas pessoas e a vida das pessoas que se alimentam do que está sendo produzido aqui. O que eu digo para todos é o seguinte, cada um que está aqui está aqui porque acreditou. E eu agradeço demais a todos vocês, porque a nossa história só pode ser contada porque vocês acreditaram. Só existe produtividade integrada porque alguém acreditou e a gente começou a se integrar, integrar isso ao mundo. Muito obrigado e continue acreditando, quero vê-los nos próximos encontros.